Olá, muito bom dia, muito boa noite. Eu sou o Evânio, cardiologista, e estamos aqui novamente no Sistema MediPlay com mais uma aula, mais uma videoaula para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre uma patologia cardíaca um pouco mais ligada à área cirúrgica, mas nem por isso que não tenha importância no nosso dia a dia, visto que é uma patologia de grande incidência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dissecção de aorta, dissecção aguda de aorta, anteriormente também chamada de neurisma dissecante de aorta. Essa é uma condição onde o revestimento interno da parede da artéria sofre uma laceração, sendo que o seu revestimento externo permanece intacto. Aqui eu abro um parêntese para falar sobre a diferença entre aneurisma e pseudoaneurisma de aorta. O aneurisma verdadeiro é aquele onde há uma dissecção, onde há uma laceração na camada muscular, enquanto que o pseudoaneurisma existe uma laceração chegando até a adventícia. Então o saco aneurismático é formado exclusivamente pela adventícia. Esse é o pseudoaneurisma. No aneurisma verdadeiro, na dissecção verdadeira, isso ocorre na camada íntima ou muscular. A camada muscular faz parte do saco aneurismático. Então, havendo essa laceração, vai ocorrer uma passagem do fluxo sanguíneo através dessa mesma laceração, formando uma segunda luz no vaso. Nós teremos a luz verdadeira, que é a luz original, e a luz falsa provocada pela laceração, provocada pela dissecção. O enfraquecimento da parede arterial é o principal responsável na maior parte dos casos. E por que ocorre esse enfraquecimento da parede arterial? Principalmente em duas patologias, a hipertensão arterial e a aterosclerose. Elas estão presentes em aproximadamente 75% dos casos de dissecção aguda de aorta. Outras causas que podem ocorrer são os distúrbios hereditários do tecido corromptu, principalmente.